Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer o torneio liquid o último dia do desafio aí onde a gente vai se enfrentar eu não sei quem que eu vou enfrentar hoje não sei quem que tá aqui para enfrentar tem pouca gente né participando do torneio muita gente debandou galera saiu fora mas não é é porque tem muito queixa irmão pessoal ficou preocupado com os cashier humana que já pegou 20k um gringo safado então dá para entender porque o pessoal parou mas vamos ver o que a gente vai conseguir hoje quem que a gente vai enfrentar eu tô esperando o liquid falar alguma coisa aqui falar se eu vou bater em alguém se eu vou deixar de bater em alguém e mawari salve mawari aqui salve Kate salve fez a nossa para a galera e o pessoal tá claro que eu continue jogando eu vou ver isso ainda você vai continuar se eu não vou se você cachudo eu não vou tá ligado que você cachudo é foda né mano talvez eu vou continuar se eu for tipo levar para frente vai ser pensando em vocês vai se você pensando no canal eu vou ver se eu trago as novidades que fosse forem saindo aqui entendeu os ninjas novos que forem lançando eu vou eu vou tá fazendo análise dos ninjas né ou ver quem sabe eu consigo pegar os ninjas diferente aqui esse essa conta se eu for segurar ela vai ser só para baú novo então você ver que eu já tenho 53 selos para baú novo aí eu vou deixar todos os baú passarem baú que eu já abri lá no BR não vou abrir aqui porque eu quero trazer coisa diferente para vocês se eu for poder fazer um é uma conta para trazer mais do mesmo mais do que você já vem no BR não é legal né mano então eu quero ver se eu trago alguma coisa legal para vocês mano que tá porque que o liquid tá falando aqui mano vamos começar então vai funcionar assim já que só tem três vão fazer time de quatro eita porra time de quatro não mano time de quatro é zoado ahn cada um dos três youtubers chamaram duas pessoas já sei mano meu filho e deixa eu ver e o patife moleque já tá feito o time e aí e aí e aí e a cada um dos três youtubers chamaram duas pessoas e tá porra vou poder chamar o meu meu inscrito moleque só vai lá cadê meus inscritos cadê meus inscritos safados filhos e aí o filho e chamar o bom já chamar o bonde né meu balde e tá porra o x-raprosinho querendo fazer parte do nosso balde já tá dentro tá dentro tá dentro tá dentro tá dentro a meu filho Foi embora O X-Raprozinho já se prontificou E nos ajudar Que mais vai ajudar o Bond, mano Mais um Vai ajudar o Bond Ó o Liquid safado Já pegou os mais fortes Do server Nossa, o Liquid é muito sujeiro, né, mano Esse Liquid não vale nada, moleque Esse Liquid já foi para os mais top do bagulho Ai, meu Deus Esse Liquid viaja, mano Nossa, ele é muito safado, velho Ó o Ceniz vai ajudar nós Demorou, vai o Ceniz Ó o Ceniz vai trollar, né, mano Ceniz quer trollar, na moral Para de trollar, Ceniz Vou chamar o Kenpachi, mano Vai, Kenpachi O Mitsuki, o Mitsuki vai ajudar nós Vem, Mitsuki Vem no Bond Vai, moleque Aceita Vamos, nós três O Bond Nossa, olha a gang, moleque A sujeira tá formada Pronto, é assim que nós faz a sujeira, moleque A sujeira tá formada Só o Zika Mano, o Mitsuki, mano O Xirra Prozin E Lumei, feio A Taka tá formada aqui, mano Não vai dar pra ninguém Sabe o Dorbal É nóis, feio Tamo junto Ceniz Foi mal, mano Mas você tá fraco Você tá pior que o Liquid, mano Você conseguiu ficar pior que o Liquid Não dá pra te chamar Então a gente vai passar a rola Galera A gente chamou só o Zika Nossa, mãe de Deus Alguém vai sangrar, moleque Alguém vai passar mal hoje Eu tô puto A sujeira tá formada Você tá ligado aqui Quando a gente forma a sujeira Eita porra Olha o Júnior Chamando Ah, mano Júnior safado Júnior Seu safado Ele chamou o gringo Top 1 do maluco Ah, tem que falar BR, mano Tem que falar PTBR Se ele não mandar um salve Se não chamar PTBR Não pode, mano Se não falar salve Ai, meu Deus do céu, mano Ah, eu ia falar ali Falta uma aqui Nossa, o Júnior é muito safado, né, mano A gente vai explodir Se o da face aqui Da face Esse alface Essa vergonha É ele que a gente vai, mano É ele que a gente vai focar Só vai, mano Chama aí o Patife O Patife foi lá Traiu a firma, mano Patife Traiu a firma Vou mandar aqui Mitsuki melhor que Patife Patife aí, ó Inscrito safado Sem vergonha Não merece O nosso salve Mitsuki aí Veio representar nós Valeu, Mitsuki Pela prontidão, mano Isso é foda, mano O X-Raprozin Fechou com nós E agora é esperar, mano Vamos esperar Eu acho que vou parar De falar besteira aqui Pra gente poder agilizar o vídeo Porque não vai demorar muito O Júnior tá pegando Todos os tops do NA Aqui pra poder fazer o time dele Ai, mano O Júnior é foda, mano Nem é do time dele Nem é da guild dele Pra você ver que ele é sujeiro Tipo, o maluco é da Team 10 E o Júnior é do Vovózinhas On Fire, mano Olha lá Reblins, mano Nem é da guild dele Ele nem sabe falar Inglês, tá ligado Ele deve estar com o dicionário Ali, mandando as cal Nossa, o Júnior é muito safado, mano Ele é mudinho Deve ser gringo Essa porra Só pode Vou esperar, hein, mano Não vou parar de falar Porque vocês estão ligados Que quando eu Eu dou pra falar Não tem jeito A gente vai mudar O nome do time aqui, né, mano A gente tem que botar O nome do time, mano Tá com que nome? Ah, mano Eu queria botar O nome do time, velho Como é que muda O nome do time? Pode, só quando vai criar Olha o ceninho Posso representar Os inscritos? Já tem dois, mano Aqui nos representando Valeu, mano Já tá fechado A gente já fechou Aqui já o bagulho Obrigadão, mano Olha o outro Fazendo escota SS ali, moleque Vamos saquear aquela porra Saqueia aquele safado Ah, o X-Raparozinho É nóis, mano O Júnior tá chamando O bom de todo Da gringa, moleque Ele tá chamando Todos os Os verbos to be ali Os Os mano do Do Yasiji Não vai ter jeito não, mano A gente vai perder Ai, carai Olha o Kenpachi Que tem o Saitama, né Não tem não Só tá mostrando mesmo Oh, deu ruim Vai dar ruim Vai dar bosta, mano É nóis, feio Ah, mano A gente vai perder, mano Nossa, mãe de Deus Já perdemos já Só esqueceram de avisar nós O time do Liquid É café com leite, né, mano O time do Liquid ali Coitado Ele é 7k de força Ele é tipo o Minion Tá ligado A gente vai farmar ele Eita porra O Liquid vai escolher um inscrito agora Fudeu Pra que, mano O que ele vai fazer Ah, tá Ah, chama o O mano Cadê o Madara, mano Aquela porra Aquela praga Sem vergonha Cadê ele Ele tava jogando A BDS ali Sugerando nós Olha o maluco Saiu Feio Ai, não, mano Poxa, Madara E zica do bagulho Fica Joga 15 dias No último dia E quita o bagulho Olha o suado, né, feio Cadê o mano Yamazaki Shin, Shu Shai Yang O Yamazaki aqui, ó Sumiu também Hoje nem apareceu Ah, mano Esses caras Tão de roleplay Ó, vai chamar uns inscritos, hein Você tá ligado Que inscritos É tudo forte, né, mano Tem a passiva de inscritos E os inscritos Quando se une Não tem pra ninguém Vamos ver Quem que eles vão chamar O Liquid Deve tá passando um pano Na formação de todo mundo ali Só na sujeirada Ah, mas não tem Madara 170 Chama o Madara do S11 Aqui, né, mano Madara do S11 Aqui também representa o Madara Representa os ganso Representa Os frangos Lá da Farmville dele E o negócio A gente segue esperando Tô sem trombeta Ai, caralho Ah, o Shora O Shora foi escolhido, hein, mano Deixa eu ver se ele é bom Caralho, Shora Você tá puta, hein, moleque Vamos ver o que que vai dar Eu vou dar uma esperada aqui Vou parar de falar Vamos ver o que que vai acontecer E depois a gente volta Ah, e os feios versus o Liquid, mano Os free contra os cash, né, mano A gente quer os free Demorou, feio Só vai, mano Ai, caralho Vai dar bosta, mano Só vai Vamos, go Let's go Chama pro faixo Oh, vamos abrir a live do Liquid, mano Pra gente poder ver a call dele Olha lá Chamou pra treta, moleque Eita, porra Só vamos Vamos, seus feios Foco no Liquid Passar rola no Liquid Ah, feio Nossa, mano Eu já vou sair Vou falecer um aqui já, hein O Liquid na sujeira de Neji, né, mano Nossa, o Liquid é um nojento, mano Na moral O Halloween tá diferente do Mitsuki Vamos ver o que o Mitsuki tem pra nós ali Se vai ter um Vai ter uma marionete ali, né, mano Ai, caralho Eita, porra Quanto clone o Patif montou ali, mano O Patif trouxe um exército de clone Um monte de gente repetida Eita Eita Só vamos Vamos focar o Halloween, mano Toma Halloween Toma esse foguetão, moleque Nossa, feio Olha como ele vai Olha o choro Olha as lágrimas Do Halloween Será que ele vai fazer alguma coisa, mano? Vai lá, Halloween Eita, porra Selar o mano Olha o Xirra Prozen já mandou no mal, hein Já mandou pra ver quem que é o melhor, mano Você acha que o O Xirra Prozen tá feliz, feio? Acho que não, hein Acho que ele tá puto, moleque Olha o Iruca Como vai, moleque Olha lá Eita, lasqueira Já era, mano Um morreu Um faleceu A gente já matou um Agora a gente vai no A gente vai no Patif Patif vai estar com o tubarão, né Com aquele peixe gigante Ele vai querer tacar nos manos aqui A gente vai meter uma dedada no fiofó dele No cu dele Olha o Halloween falecendo Já não tem mais esotérica Halloween já é carta fora do baralho E a gente vai em que, mano? A gente vai No Patif, moleque Que o Patif nos traiu Traiu a firma Traiu o nosso movimento E é assim que a gente faz com quem trai nós, mano A gente mete o dedado no cu dele mesmo Vai, Patif Segura essa, moleque Toma essa dedada Olha lá como o Kakashi vai, filho Olha a dedada Tevijinzou a mulher Eita, porra Olha o cachorrinho Olha o filhote Já era, mano Esse daí morreu Esse daí ficou pra história Já tá com uma bola de fogo aqui já Já leva o time todo do Liquid Nossa, meu time é muito bom, mano Meu time é o melhor, filho Meu time é o mais legal de todos A gente foi escolhido a dedo aqui Os mais fortes Eita, porra Olha o Liquid como faz, filho Soltou os cachorros no Mitsuki Mitsuki não entendeu nada Tá lá no self Saiu da tela já Nossa, meu nome de Deus Olha como vai, maluco Deixa eu fechar o bagulho aqui, filho Olha o X-H-Prozen Dando as estratégias, né, mano A gente nem tá seguindo as estratégias do X-H-H-H-A A gente já leva o time todo do Liquid aqui Só no bapho do dragão Esqueceram o líder, né, mano Esqueceram o mais sujeira de todos Os gari aqui veio levar nós O Naruto aqui, o gari aqui Esqueceu de levar a sujeira embora Aí não, mano Aí se deixaram a sujeira aqui full life, mano Ó, o Liquid já faleceu O Liquid já voltou pro BR O negócio agora A gente focar o gari do Do patife Porque o Naruto dele Vai ter esotérica, mano A gente mete um foguetão nele ali Selado Não tem mais nada Daí já Voltou pro caminhão de lixo O negócio é a gente foguetar quem, mano Escolha aí Vai, deixa nos comentários aí Em quem que a gente vai meter o foguete O Liquid falando nos inglês aqui da vida Chamando os gringos também Nossa, mãe de Deus O Liquid é foda, mano Ai, caralho Toma esse foguetão, Sasuke Seu sujo Sem vergonha Eu nem sei se foi ele que ligou o campo Eita porra De quem que é o campo, mano Ah, era do mano O Mitsuki aqui Nossa, o Mitsuki é muito sujeiro, mano Ou é o do Shiha Prozin Não, o Shiha Prozin Que pegou o campo Ah, era como vai, Feio O negócio aqui é É Team Lumei, mano O Team Lumei O Team Sujeira O Team dos Feis Não tem pra ninguém, não Galera aqui É forjada na sujeira do canal Valeu pela luta aí O Liquid O Mano Halloween Patife Traidor Sasuke do caralho Traidor safado Patife Traiu nós Traiu a firma Traiu o movimento Da Taka Vou chamar o Patife agora De Itachi, mano É o traidor Foi top essa luta Ai, meu Deus do céu, mano O Shiha Prozin é foda, mano Valeu, seus feis Deus safado Bagulho mó Mó desbalanceado, né, mano Tipo, o Liquid Entrou no primeiro dia Entrou no Décimo quinto dia Pra poder Falar do torneio, né, mano Ai, meu Deus do céu Nem perdi vida, mano Os caras nem focou a sujeira Nem focaram a sujeira, mano Eita porra Vai começar, moleque Tá saindo da jaula o monstro O Liquid deve estar vindo muito puto, mano Ele, eu acho que ele vai querer Explodir um, hein Eu acho que alguém vai pagar a conta Ele mudou a estratégia dele O Patife Não mudou também Halloween não mudou Halloween é de vento, né, mano Tipo Tem que ficar ligeiro agora Porque o Liquid vai querer ligar o plano da Anko dele ali Não é que vai fazer alguma diferença, né Porque o plano da Anko vai buffar o time dele, só Gosta, eita porra O Sasuke vai ligar o plano também Eu achei melhor deixar o Sasuke ligar o plano ali Eu vou esperar eles gastar o chakra deles Porque o Liquid é ligeiro, né, mano Ele tá com aquele Iruka dele, safado Ele vai querer Mia o nosso rolê Então a gente espera, né Olha lá, ele vai ligar o plano Ai, o Liquid é muito sujeira, mano Deixa ele ligar o plano, mano Foda-se Deixa ele ligar ali o bagulho Vou meter um foguetão no Halloween ali Que ele vai morrer no primeiro turno Olha como ele vai Olha como ele vai, moleque Ao menos um já Halloween já era Halloween is dead Então a gente agora A gente pode meter uma dedada no Foca em mim, não Ai, cara A gente pode ir A gente pode ir no Patife de novo, né, mano Porque se o Patife usar O Tubarão Vai machucar um Então o esquema é a gente ir no Patife, mano O Halloween vai virar morto o bagulho ali Eu acho que ele não vai ter esotérica É zoado porque o Mitsuki e o Shiraprozinho estão ligando o Hinata no primeiro turno, mano Os caras tem a Azura, tá ligado Em vez de usar a Azura, usar essas porra Pra poder matar o Halloween Eles estão ligando o Hinata no primeiro turno, né, tá ligado Eita nóis Agora ela acha que morre ali, hein Se ela daninhara, ela morre Ah, não deu dano O importante é parar o O safado do Patife, mano O Patife que é perigoso Ele tem o Tubarão de Deus ali Ele vai tentar arrepiar nós Então a gente mete uma dedada no No cu dele Pra ele ficar ligado Ó, o liquidão ali Top na balada Já tá vindo na sujeira E vamos ver se a gente consegue machucar esse Patife Dessa vez ele não ligou O Paranave dele, né Olha lá, ele foi pro Naruto Foi ligeiro, hein, mano Tá ficando ligeiro, hein Patife, seu sujo Seu safado Ó, já pararam o liquid É nice, beleza Mas a diferença de força é absurda, né, mano Não tem como Não, tipo, falando dos outros dois O Patife e o Halloween É top demais, mano Os caras tem 15k de força Cada um, cadê, ó Eles são muito mais fortes que nós aqui Mas tô falando o liquid, né, mano Aí desbalanceia muito Porque é dois caras fortes Contra três Aí é complicado Ah, os mano focam meio azura, né, filho Nossa, que vacilo Que sacanagem Deixa eu dar um bapho de dragão aqui, mano Pra poder Causar um dano em área Quem sabe a gente machuca alguém Só pra dar um dano em área mesmo Pra usar o ataque Finalizar, mano Mas a diferença de força É muito grande, mano Talvez se o liquid tivesse O que é? Uns 11k, mano Aí seria uma briga boa, entendeu? Mas ele tá muito defasado Se ele tivesse uns 11k Seria da hora, mano E é legal que botou os inscritos no meio, né, mano Os inscritos pra brincar também Porque eles são a chave Fundamental De qualquer canal De qualquer coisa Então é legal Então é legal deixar eles brincarem também Porque a galera Se prontifica a vir jogar aqui também No servidor, né Não é só os Os youtubers Que não apareceram, entendeu? Mas tipo Os inscritos deles Eles também estão abrindo mão De muita coisa De jogar no BR De fazer alguma coisa Fora do jogo Pra tá upando aqui Pra jogar junto, entendeu? Então seria sacanagem Fazer os caras upar Fazer os caras participar Do servidor também Tá certo que eles não são obrigados Mas a galera vem Mas pelo carinho É os youtubers mesmo Mas é Eles não poder participar de nada Só ficar assistindo E nem assistir, entendeu? Eles vão ficar vendo Os bonequinhos parados No meio da ponte lá O pau comendo E ninguém vendo nada Então Foi legal Essa Essa Ideia No final das contas De botar eles Pra jogar junto Com os youtubers deles Porque Deixa aí Deixa o pessoal feliz Tudo ficando feliz Todo mundo ficando feliz Tá ótimo pra mim Todo mundo participando Todo mundo brincando Que essa é a ideia Mano A ideia é participar A ideia é brincar A gente zoa A gente fala bobeira Mas No final das contas É É legal Mano A diversão Ver o pessoal brincando A gente vai apanhar É feio né Mano Do mano Do júnior lá Porque ele pegou Top 1 do NA Pra poder bater na gente Mas Vai ser legal Vai ser uma briga boa Vai ser engraçado E vamos que vamos Mano Pra próxima luta Daqui a pouco aí Olha o Dorbal Falou que nós é mito Sabo nada O negócio aqui É brincar O negócio aqui É participar Nossa O júnior Não foi nem a segunda Que eu chora Ainda mano O Madara sumiu Foi dar comida Pros ganso Ele que era Um cara Que tava Todo dia Jogando Então é zoado Ele não poder Participar aí Porque não veio O bagulho Tá demorando Um pouco Pra começar Aqui Rolou um Um bafafá Aqui Uma discussão Porque o O júnior tinha escolhido Um cara muito forte Do servidor Pra entrar no time dele Aí pediram Pra ele trocar Aí Depois de muitas Muitas relutas Aí Ele acabou trocando Ele substitui O tal do Yo Que é o O cara mais Top do bagulho Aí ele botou Um outro mano Que é forte também O tal do AR Então vai ser O AR Deixa eu ver Quem tá no time dele Ele pegou O AR O Patife Cadê O Patife Que é o top 3 E ele Então acho que vai Dar pra brincar Agora Porque eu tô Com o Mitsuki Que é o top 10 E o top 14 Então acho que agora Fica mais disputadinho Né mano Então dá pra gente Poder passar A rola nos caras Tá certo Que meus mano É um pouquinho Mais fraquinho Que eles Eles estão Tudo na Na faixa Dos 14 15k Ali Eu tenho Um mano De 13 Uns quebrados Então mas dá pra gente Brincar mano A intenção Que é a gente Brincar A gente ser feliz Enquanto o bagulho Não começa O negócio A gente armar Uma corrida Naruto Corrida Naruto O negócio É o seguinte Quem chegar Do outro lado Da ponte Primeiro Ganha E eu já tô Correndo Moleque Só vou Corrida Naruto Corrida Naruto Não tem como Corrida Naruto Eu ganho Não tem pra ninguém Corrida Naruto Os caras estão Lutando lá Tem que esperar Os malucos lutar Ó o mano O Liquid Falou pra nós Virar Neji Né mano Vamos falar Virar um Neji Pra ele aqui Fazer uma graça Virar um Neji mano Cabeludo Wesley Safadão O time Wesley Safadão Vai ser o time do Safadão O time do Safadão Aqui é o melhor De todos Não tem pra ninguém Ó o Junior Tá querendo apelar Mano Só pra chamar o Yu Chama aquele Safado Sem vergonha Boa sorte Feio Tamo junto Agora vamos que vamos Nem sei que é o time do Junior É o time dos top Lá né Tem o Junior Tem o AR Que é a top Dos gringos E o Patifão Vamos ver Como que vai ser Vai dar muito ruim Vai dar bosta A gente vai ter que matar um mano A gente vai ter que focar o Quem que é o mais sujeira De todos aqui Eita porra Começou moleque Vai começar Nossa agora é a hora Da verdade Tô vendo que eu vou ser focado Vou ser Vou ser Bullionado Galera Tá absurdo O Junior Tá bem exposto ali A gente já deu pra notar isso O AR Eu tô ligado Que tem muito refino Na verdade Acho que o Junior Também tem Tá cheio dos refinos ali Negócio Tenta explodir um Galera Já começou Ligando Assim na Tinha Que versão melhor Ah é É só olhar a força Mano Tem alguma dúvida Olha lá Os caras tem mais refino Os caras já começaram Atacando primeiro Então vai ser complicado O bagulho Tá perigoso Deixa eu ver Quem que ela focou ali O foda aqui É clone do Naruto Nossa Se ele tivesse startado O combo Tipo no AR Ninguém Não sei Esse é o canal O foda É que eles atacam Primeiro Então vocês estão ligados Que eu vou falecer Né mano Vocês estão ligados Que eu sou o primeiro A morrer aqui Vai dar muito ruim Eu tinha que explodir Alguém O Kenimaru Tá pegando vida Né Não vai ter como Explodir o Kenimaru Não E o Mano O Mitsuki Já tá Já tá tomando Uma bifa Do Junior Ali Olha ele tá imune A Alto bagulho Acho que eu vou focar O Patifão O AR já ligou o plano dele Né mano Eu tava com medo disso Eita porra Deu um caipouco ali O Xirra falou que vai na AR Mas o problema é que ele tem muito refino Mano Eu nem vou ousar fazer nada aqui Porque os caras vão vir babando Os dois atacam o primeiro Eu sabia que isso ia acontecer Então a gente só aceita Mas vou tentar Ah ele não foi Que bom mano Não sei qual é o ataque dos dois Ali Pelo menos o Patifão Eu vou conseguir parar O Patifão É perigoso Por caramba A dedada no Patifão Eu meto mano Aí ó Já era Menos um Deixa eu ver O que que vai focar aqui Ah ele focou o mano do Eu vou esperar essa Sakura Ela vai usar os Os baguetinhos dela Eu poderia Eu não sei se eu uso esotérica agora Eu acho que eu vou levar o Patifão mano Já leva uma Umas minhoquinhas Já leva a invocação do outro lá Ah não A invocação não morreu Mas danado Importante a gente conseguir Machucar eles aí O problema é o Patifão mano O Patifão eu acho que é o mais perigoso daqui Por mais que os caras sejam fortes O Patifão é absurdo mano Ele é traidor né Traidor morre cedo Vocês estão ligados que traidor morre cedo Então a gente foca ele Pode que eu não tenha mais nada Eu tenho meu Azura Para me tacar ainda Então o Junior vai vir com graça O AR pode vir com graça também Mas acho que o mais perigoso É o Junior mano Nesse cancro aqui Então acho que se eu meter um foguetão Nele ali Ele vai ficar quietinho Vai ficar piano Eita porra Morreu o mano ali Fudeu Eu vou parar o Ai não vai dar para parar o mano lá Nossa mãe de Deus Ele é Espero que o Mitsuki tenha jogado esse Esse shuriken no cancro mano O Uchiha né Porque o meu é Ah lá fudeu Deu bosta Ai meu Deus do céu Deu bosta Morri Olha lá Ele é terceiro movimento né mano Então O único que disputaria com ele Era o Iruka do Uchiha Eu acho Ah não é terceiro também Ai é zoado Esse cara Tá cheio de refina ali Acho que ninguém disputaria com ele não mano Só se fosse um movimento mais próximo E aquele Kimimaru não morre mano Os cara pararam tudo nosso Se a gente tivesse bastante dano de primeiro turno Dava para levar um dos Laminas né Porque tomar duas esotéricas de Laminas Laminas é complicado Mas o foda é que tem o Patife mano O Patife bate primeiro com os caras Entendeu Então é o único que eu consigo segurar É ele Os outros dois atacam primeiro Não tem como Ai o bagulho já fica zoado mano Já tá azedando a marmita pra nós Eu vou tomar esotérica do De outro Laminas aí Com certeza Ao menos que o Junior resolva ir lá embaixo né Se ele resolver bater no Mas vai ter o Ah lá já morreu meu Kakashi já Eita porra Aí lascou feio Deu ruim Azedou tudo pra nós Tamo perdendo Ah não senhor Não nos machuque Eles são muito forte Deixa eu ver Vou tomar Eita Não for em mim Pode que ele tá pegando vida Batendo né O She-Ra é É um prato cheio pra pegar vida Porque ele tá cheio de clone Cheio de 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 maluquinho ali Ai que dor Ai eu vou tomar um selo Não vou poder fazer nada Só aceitar Eu tô vivão moleque Tô puto Ai Não Sasuke Não morra Ai vamos morrer Não 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 nos mate Morremos Negócio é rever as estratégias Porque tá feio o negócio mano Os caras são muito fortes O Patife morreu pelo menos Importante é matar o Patife Importante é matar o Patife Traidor Da Vila da Sujeira Moleque Patife é o traidor Morreu Isso que é importante Ele tá morto Falecido Ele que traiu nós Traiu o canal Traiu a vida Não perdemos Senhor Ah sem chance mano Os caras são muito fortes Não adeus O Shinra Prozinho Você lutou bem Mitsuki Perdemos Perdemos Isso que dá mano Quando você junta Todos os top ali Do server Coisa boa Não sairia disso Isso que aconteceu mano Vamos clã Agora mudei a posição Porque antes Eu tava todo mundo Indo batendo Kimimaro né Então eu botei Pra poder bater No No AR mano O Junior aí Que trouxe a sujeira Pra nos enfrentar Pegou os Cachers Do bagulho Aí fica complicado Pra nós né mano Mas a gente vai fazer O possível Eita porra Já com boa mano Fodeu Mio rolê Entrega pra Deus Ai Carai Tomei na tarraqueta Agora Vamos ver O que a gente consegue Fazer Aqui Eu vou bater No ar Agora Primeiro que eu não mato ele Se eu tivesse certeza Que eu pudesse matar ele Eu poderia jogar tudo nele Vou ser focado Ai caramba Mitsuko tá tomando um pau Ali em cima Ele tá todo exposto Ai meu Deus Eu queria Tipo Ter alguém Pra poder Explodir Eita Olha esse AR Aqui Eu acho que eu vou focar o AR mano Eu não sei se ele Eu não mato ele Foda que é raízes mano A raízes dá muita resistência E eu tenho muito dano Eita O Mitsuko já morreu Feito Um ataque básico Moleque Deu bosta Deu ruim pro Mitsuko Já faleceu Já O negócio nem começou A luta nem esquentou O Mitsuko já foi dormir Olha lá Ele tá sendo curado ali Nossa Isso é muito ruim Se eu tivesse certeza Que dava pra explodir ele Nossa Isso era o canal Se eu tivesse tipo Se o Mitsuko Deixasse de De usar o Olha Poderia ter explodido Aquele maluco ali Eu acho que dava Pra ter matado o AR mano Nossa Eu acho que dava Vacilei agora Ateei Depois do Do dano Do Eita Vou ser focado Ai Que dor Ai Acho que os dois Vão vim em cima de mim Agora O Mitsuko já morreu Olha lá Eu não sei se eu vou parar O Patife mano Ah Eu vou apertar a dedada No Patife de novo mano Eu queria matar O Sasuke Do outro ali Só pra parar Se o Mitsuko usasse o O Asura dele No AR Dava pra levar Mano Mas o Mitsuki Tá no alto o bagulho Ele sempre ativa a Hinata Então é Aí não tem como Explodir um deles Dava pra explodir um deles Eu acho O outro O mano ali tem Iruka também Tinha que guardar Às vezes o deles Pra poder Tentar explodir alguém Mas não vai ter jeito Já era mano Esse bagulho Os caras são muito fortes Eita porra Agora já era mano Eu vou morrer Senhor Não tem como Eu competir Eu tô com o Asura Em quarto movimento Não vai dar pra mim Poder tacar um foguetão E ninguém aqui É só aceitar mesmo Eu meti isso Eu meti isso aqui Morrendo no primeiro turno Mano Ai caralho Dá nada não Não sei Os caras Tava achando Que ia ganhar Tá ligado Os mano Aqui é tudo Top Cash Do negócio O Patifão É Casher Safado Tem o O AR Que é gringo Não tem Não tem restrição Também pra poder Gastar Então ele pode Gastar A gente pegou Mas pra poder Zoar mesmo Pra poder Brincar Então é Difícil Quando é assim Quando tem gente De força De fora Do torneio Aí não Aí é zoado Porque Alguém tem Que pagar a conta O último Paga a conta Ai Perdemos Espero que vocês tenham gostado Dessa série Eu gostei de jogar Os 15 dias Aqui no NA Eu não sei se eu vou Continuar aqui Então vai depender Muito de vocês Se vocês vão querer Que eu continue Jogando aqui Eu sei que tem muito BR aqui ainda Que vão jogar aqui Mas espero que vocês tenham gostado Eu gostei de jogar Foi muito legal A experiência Eu consegui trazer Bastante conteúdo Do canal Pra vocês Eita Fala Boa luta Que boa luta Fez Tentamos Mas é Como dessa vez O torneio Teve força externa Do torneio Aí é difícil Né mano Porque Igual O Junior Ainda tentou Dar uma equilibrada Ele chamou Os caras Do top lá Mas ele chamou Os top casher Do bagulho Né mano Então é complicado Ele chamou O Pati Que é top 3 Aí ele Ele já tá No top 5 Eu sou top 7 Pra vocês terem noção Eu era mais forte Do meu time Aí eu tava Com o Mitsuki Ele chamou O AR Que é top 8 Aqui também É bem forte Mas é Nego Que tá sem restrição De cash Entendeu Então não dá pra entender Não dá pra saber Se Se vai ser disputado Ou não Essa é mais pra poder Brincar mesmo O torneio Já tava bem miado Porque os youtubers Saíram fora Passou o lingote Em nós Ai Ai carai Mas foi legal Gostei da experiência Foi divertido Espero que vocês tenham gostado Também né mano Foi importante É entreter vocês Obrigado Do X-Raprozinho Por ter participado Comigo Mitsuki Lutaram bem Uma pena Que os caras Não participaram Teve o O Michel Igual o Liquid Falou Que o Michel A Nanda Não apareceu Jogou um pouco E isso Saiu fora O Biplayer Também jogou um pouco Saiu fora O Madara Veio até o último dia E não pôde jogar Então Não Não teve Muito o que fazer Mesmo O Liquid Deu uma improvisada Mas foi legal Então espero Que vocês tenham gostado Do torneio E até o próximo Mano Até o próximo Torneio Se tiver aí Espero que tenha Tenha mais gente Participando E parabéns Para o Junior Que ganhou Agradeço Todo mundo Que assistiu O vídeo E até o próximo Vídeo Mano Valeu